Tudo na vida precisa ter uma provocação. Eu falo que tem três elementos que são importantes na sua vida o tempo todo. Que é o momento da motivação. O desdobro da palavra motivação, ela vem do motivo geração. Você precisa ter um grande motivo, você precisa ter clareza no seu destino. Quais são as suas aspirações? Isso em todos os campos da sua vida. Você está vivendo a pessoa que você gostaria de ser? Eu aprendi no Japão que você precisa ser melhor do que ontem. E pode ser amanhã melhor do que hoje. O eu melhor a cada dia. E aí